Com apenas 3 ingredientes eu vou te ensinar a fazer iogurte natural pra você tomar durante toda a semana. E o principal, né? Gastando bem pouquinho. Então já separa seu café, papel e caneta porque a receita vai começar. E o nosso primeiro ingrediente aqui é o leite líquido. E eu estou utilizando aqui o leite desnatado, mas você pode utilizar também o integral, que vai dar super certo. Inclusive também já fiz com leite integral. Vamos colocar o nosso leite em uma panela e vamos levar ao fogo até ferver. E enquanto o nosso leite está ali esfriando, vamos separar os outros 2 ingredientes. Que são 1 xícara de leite em pó, 1 potinho de iogurte natural e de preferência esse que eu estou mostrando aqui. Ele contém apenas 2 ingredientes. Agora é só você mexer bem para o leite em pó descer totalmente. E é importante que você faça isso com o iogurte natural, ao invés de você despejar o leite em pó e o iogurte natural diretamente no leite. Porque vai ficar muito mais difícil para você conseguir dissolver o leite em pó. E com o nosso leite de morno para frio, quando ele estiver bem sensível ao toque, é só você despejar essa misturinha no leite. Mexer um pouquinho até ficar tudo homogêneo. Aí ele já vai estar pronto para descansar e virar nosso iogurte natural. Gente, falar sério, é muito fácil, né? Coloquei aqui um pano para abafar ainda mais e vou colocar a tampa por cima. Agora eu vou levar no forno totalmente desligado, mas pode ser um micro-ondas, tá? Só tem que ser um lugar mais quentinho da sua casa. Deixa ele descansando uns de 7 a 10 horas. E se você sofre de ansiedade, faça a noite e deixe a madrugada toda. E aqui está o iogurte caseiro. Eu deixei ele 10 horas no fogo desligado. E quando eu tirei do forno, eu já ia colocar nos potinhos e mostrar para vocês. Só que a iluminação estava muito ruim e eu não ia conseguir mostrar a textura. Então eu coloquei ele na geladeira e no dia seguinte, que no caso é o dia agora que eu estou gravando esse vídeo, eu tirei ele da geladeira para poder mostrar para vocês a textura, tá? Mas quando passar esse período de 10 horas, vocês já podem ir colocando nos potinhos. Essa é a textura do nosso iogurte. Eu vou mexer ele aqui. Geralmente, quando eu faço, antes de deixar ele descansar, eu já coloco nos potinhos e deixo descansando já nos potinhos para não ter que fazer dois processos. Vou mexer aqui com o fuê. Prontinho. Agora eu vou colocar nos potinhos e depois armazenar na geladeira. Eu vou colocar nesses potinhos aqui. Vou mostrar para vocês a embalagem. Estou utilizando esse potezinho aqui com tampa, 530 ml. E eu estava armazenando nesse pequenininho aqui, olha. Só que fica ruim para poder colocar fruta, que não tem tanto espaço e só cabe 100 gramas aqui. Aí então eu resolvi colocar nesse daqui, que é maiorzinho. Até eu comprar aqueles potezinhos de vidro, fica melhor também. Até para a conservação é melhor do que esses potezinhos assim de plástico. Mas dura uma semana na geladeira e dá super certo. E eu vou colocar aqui 150 gramas. Passou. Me rendeu aqui 6 potinhos de 150 gramas cada um. Já dá para segunda a sexta. Já tem iogurte para levar para o trabalho. E sobrou só esse... Isso, peraí. E me sobrou esse pouquinho aqui, que não vai dar 150 gramas. Então eu vou distribuir para os potinhos aqui, tá bom? Agora eu vou tampar e levar para a geladeira. Eu tenho 6 potinhos de iogurte, gente, para tomar durante a semana. Eu acho muito melhor fazer assim, muito mais barato também, do que comprar o potinho já pronto, né? Quem tem dinheiro para comprar, compre. Facilita super a vida. Mas eu faço aqui em casa. Tenho aqui de segunda a sexta iogurte natural para tomar. E se eu fosse comprar, eu gastaria em média uns 20 reais de iogurte já pronto, né? Industrializado. E aqui eu tenho, gastei em média uns 11 a 12 reais, tá? Você usa o leite em pó se você quiser e é opcional, mas deixa super gostoso o nosso iogurte. Deu um pouco mais que 150 cada potinho, porque sobrou, como sobrou, né? Que eu mostrei para vocês. Então deve ter em média 160 por aí, tá? Cada potinho. Depois é só completar com frutas, chia, linhaça, o que eu quiser colocar e levar para o trabalho para consumir. Super fácil, né? Agora eu vou levar para a geladeira e consumir durante a semana. Fala sério, né, gente? Iogurte caseiro facilita super a vida. Aqui eu faço toda semana para levar para o trabalho, dá super certo. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado dessa receita fácil. Se envolvem aqui para contar, tá bem? Um grande beijo e até o próximo vídeo.